E a gente começa esse bloco com uma boa notícia para os trabalhadores, viu? O Governo Federal divulgou o calendário de pagamento do PIS-PASEP referente ao ano básico de 2022. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela para a gente conferir todas essas informações. Olha só, para ter direito, o trabalhador precisa de algumas regras. Estar cadastrado no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos, ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos em 2022, ter atuado com carteira assinada por pelo menos 30 dias e ter seus dados informados pelo empregador. Vamos lá para a segunda tela, que a gente vai ver aqui agora o calendário de meses com relação ao valor do abono. Quem trabalhou um mês vai receber R$118,00. Quem trabalhou dois meses vai receber R$235,00 e assim sucessivamente. Quem trabalhou seis meses vai receber R$706,00 e quem trabalhou 12 meses com carteira assinada em 2022 vai receber um salário mínimo R$1.412,00. Lembrando que o salário mínimo já é o atualizado, o de 2024. Vamos para a próxima tela e aí a gente já tem o calendário do pagamento do abono. Nascidos em janeiro recebem a partir de 15 de fevereiro. Nascidos em fevereiro recebem a partir de 15 de março e assim sucessivamente. Nascidos em julho e agosto recebem em 15 de julho. E nascidos em novembro e dezembro recebem a partir de 15 de agosto. Lembrando que os saques podem ser feitos até o dia 27 de dezembro. E tem aqui a última tela trazendo as informações de como é que você pode consultar se você tem ou não direito ao abono. Você pode fazer isso pelos aplicativos Carteira de Trabalho Digital e pelo Caixa Trabalhador e também pelo site gov.br. Quem é que pode fazer esse saque e por onde que esses trabalhadores vão receber? Os da iniciativa privada vão receber pela Caixa. E os trabalhadores públicos recebem pelo Banco do Brasil. Tá bom?